E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor. Se inscreva no canal sempre com muitas notícias do São Paulo. Convido você a conhecer nossas redes sociais com informações do nosso Tricolor. Lembrando que no final desse mês vamos sortear uma camisa de São Paulo para você seguidor que participar, comentar, deixar o seu like e principalmente ser inscrito aqui em nosso canal. Então não deixe de participar para concorrer uma linda camisa do nosso Tricolor. Lembrando que temos também nossa loja virtual, onde vendemos camisas do nosso Tricolor, produtos importados direto dos Estados Unidos e também com estoque aqui no Brasil. É só você clicar nesse primeiro link aqui na descrição do vídeo. Galera, o São Paulo trabalha para renovar o contrato do meio campista Igor Gomes da equipe do nosso Tricolor. O São Paulo quer evitar assédios de clubes europeus pela contratação do atleta que tem contrato com o São Paulo até março de 2023. E trabalhando nisso, o nosso Tricolor tenta o melhor acordo para ambos os lados, para o jogador e para a equipe do nosso Tricolor. Com isso, o Igor Gomes está bem próximo também de renovar o contrato com a equipe do São Paulo. Lembrando que é um jogador que é questionado por nós torcedores, mas o Rogério Senna gosta muito desse atleta que foi revelado na base do nosso Tricolor e está nos profissionais desde 2018. Já fez também 177 partidas, marcando 12 gols. Com isso, é um jogador que está sendo valorizado pela equipe do São Paulo e deve renovar o seu contrato em breve com a equipe do nosso Tricolor. Galera, nessa segunda-feira também Marcos Guilherme desembarcou na capital paulista para também conseguir fazer esses exames médicos e também se apresentar como um novo reforço da equipe do São Paulo. O jogador deve ser um dos reforços também para atuar no ataque do nosso Tricolor. Vale lembrar que o Rogério Senna não participou da contratação desse jogador, mas aceitou também o atleta como uma opção para atuar na equipe do São Paulo no elenco de 2022. Então, Marcos Guilherme chega na capital paulista após também testar negativo para a Covid-19. Lembrando que o jogador estava com Covid e após também testar negativo, chega também para reforçar a equipe do nosso Tricolor. E o São Paulo soldou também, galera, o atacante Claudinho, que está no Zenit da Rússia. O jogador está parado nesse momento devido à guerra que está acontecendo naquele país e com esse também o jogador pode atuar por outras equipes na nacional e internacional. Mas o São Paulo, desculpa, ouviu também uma negativa do jogador e também dos seus representantes, já que Claudinho, galera, tem também propostas de outros clubes no cenário internacional e deve ficar por lá, que também é desejo de jogador. Hoje a Roma da Itália, também o Olimpíde de Marseille da França, tem interesse na contratação do atleta, que suspendeu também seu contrato até 2023 por ordem da FIFA, que liberou esses jogadores que atuam no país da Rússia e também da Ucrânia para fechar negociações com outros países e também, galera, com outras equipes no cenário nacional e internacional. Mas então, Claudinho não retorna ao futebol brasileiro e pode ficar também na Roma ou até no Olimpíde de Marseille. O São Paulo continua no mercado em busca também de reforços de velocidade para o ataque do nosso Tricolor. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas poucas informações. Se você gostou, deixa o likezinho e comente aí sobre esses assuntos, se inscreva no canal, sempre com informações do nosso Tricolor. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima!